da hora. Nos conteúdos dele. Isso. Agora, o Mogri... Porque tem bastante coisa legal, cara. E a gente... O que a gente vai fazer agora? Tudo que a gente conversou, a gente vai meio que materializar ele. Então, pra galera que tá assistindo, pô, legal tudo que vocês falaram e tal, mas tem gente que não conhece seu trampo. Então, a gente vai mostrar um pouco... Certo. Tudo que você tem aí no seu portfólio que você é louco, esse portfólio aí é efe. E as técnicas do mundo. É, por exemplo, essa técnica, ela... De onde que você tirou essa técnica? Que ela é bem baixa a pressão, né? Aquela coisa mais falhadinha. É a escola dos gêmeos. Isso daí é a escola do... Sabe? Não preciso... Não tenho vergonha de falar sobre isso, né? É, referência. É, referência. E eu gosto de colocar muita textura dentro do meu trabalho. Quando eu tinha um traço mais largo, meu trabalho ficava muito escuro no final de tudo, né? Então, ele acabava ficando muito escuro. E isso daí foi uma forma que eu encontrei de rachurar meu trabalho todo por dentro porque eu dou o volume do meu trabalho com o próprio traço, né? Foi uma técnica que eu encontrei pra mim poder deixar o meu desenho com volume, perspectiva e tal. E essa parte de tirar o ar e fazer esse traço respingado é uma escola paulista, dos gêmeos mesmo. E tem outros caras que foram vindo vermelho mesmo, que, né? Ele veio a falecer também na pandemia. Ele, um dia, eu cheguei nele e falei assim, falei, vermelho, como que você faz esse traço? Eu fazia com a color jean automotiva, né? Pino branco e a color jean automotiva. É infalível. Quem quiser fazer aquele tracinho fininho, só que ele tem brilho. E aí, quando você tira a sua foto, ela acaba prejudicando um pouco a sua foto. E ele falou assim, não, transversal, sacolinha, tal, tira a pressão. A mesma coisa, transversal. E aí, é como se fosse uma derrapada, assim. Tipo, você deixa ele patinar. Você aperta, mas você não aperta. É, ele foi numa humildade, ele foi numa humildade e me falou isso lá nos arcos, né? Quando teve o projeto da 23 lá, né? E aí, teve um encerramento do projeto que foi nos arcos. Teve lá uma festa e algumas pessoas estavam pintando, inclusive o vermelho e a Ju Violeta. E aí, teve uma hora que eu peguei o vermelho meio sozinho ali. Aproveitou. É, porque assim, eu sou um cara que eu sou meio tímida, assim, pra me misturar, assim, e tal. Mas, não sei, eu senti um... Uma coisa leve ali pra poder chegar nele e perguntar. E, meu, batata, ele foi... Falou, meu, mó de boa, assim. E foi super legal. É da hora, né? Quando você encontra uns caras que somam, assim... Não, muito legal. Que tem humildade, né? De passar pra frente. E tem outros caras que também usam, assim, né? Mas isso daí é uma escola nossa, paulista. Muita coisa, assim, que nem, por exemplo, tem outras coisas do meu trabalho que também vem dos anos dos percursores do grafite. Você vai pegar espeto, você vai pegar tinho, você vai pegar binho, você vai pegar os gêmeos, né? Entre outros que foram vindo, assim. Mas é a minha referência é São Paulo. E muito do meu trabalho, ele vem da referência que eu peguei daqui mesmo. Então essa técnica, ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo. Fora do... A mistura, né? São Paulo é o seguinte. Brasil, né? Mas vamos falar de São Paulo numa questão, assim, de mais volume, né? Mas, assim, Brasil, pela necessidade, cada artista, cada grafiteiro foi se improvisando e foi virando sua própria técnica, né? Da hora. Foi virando seu próprio estilo. Sim. Mas muita coisa vem da necessidade de não ter o melhor. Então eu acho que... Por isso que eu falo que é muito São Paulo, assim, muito Brasil. porque a gente pinta com o que tem e isso daí vira um estilo. Daí você pega no mundo inteiro, o mundo inteiro acha a cena de São Paulo foda porque São Paulo nunca teve privilégio, assim, nessa questão de material. Hoje talvez esteja num nível que chega muita informação. Material nunca vai ser acessível porque ele tá fora da nossa... Realidade. R$37,00 uma lata de R$9,4 ou R$22,00 e R$25,00 uma lata nacional. Isso daí é meio caro, assim, pro nosso meio, né? Sendo que cada lata pinta um metro quadrado, né? Sim. Então esse... Essa dificuldade, essa... Balança mal colocada entre a inflação e uma lata de spray faz com que os artistas cheguem num nível muito foda, assim, de autoconhecimento e descobrimento por forma de tentar fazer e nunca tá parado, né? Criar. Isso. Vamos ver mais uma. Aí, um pouquinho de... Um pouquinho do seu... Seu portfólio. Pode passar essa. Essa foto foi lá no Ateliê da Consolação. Tem bastante história lá também. Esse ateliê era na Consolação, né? É, ele era na Consolação. Até a pandemia e depois mudou. Até a pandemia. Ainda segurou, né? A pandemia ela veio em março de 2020 e eu consegui segurar lá acho que é quase até o final de 2020, assim. Só que como era um prédio que ele era sublocado não dependia só de mim, né? Então acabou que chegou uma hora que o próprio lojista ele entregou e aí eu tive que entregar. Mas nesse um ano que eu fiquei produzindo na vila também eu vi o quanto era importante o quanto era bom pra vila tá ali tá desenvolvendo porque as pessoas ficam falando ô meu, você é famoso. Não, eu não sou famoso, sabe? mas as pessoas me veem como famoso porque eu saindo dali eu consegui já atingir algumas coisas alguns números e alguns espaços, né? Mas famoso, famoso eu não sou eu vivo um mês eu tenho um mês eu não tenho e eu vivo essa montanha-russa aí assim, né? Mas eu tá perto da minha vila eu tá perto e as pessoas tipo se sentiram assim mais assim como se fosse um retorno assim pro meu bairro então isso daí foi super legal a pandemia me fez ver isso que legal e agora eu tô lá eu não saio mais gelar agora da hora e a gente percebe que no seu trampo é muito rico em detalhes assim por exemplo o rosto ali você pode chamar de rosto mas ele é muito detalhe muito detalhe assim você demora muito pra fazer um trampo grande assim? Olha, nessa época aí esse trampo foi em 2018 ali na Roosevelt né? Eu fazia essa circunferência aí umas 3 horas de folhagem de textura de folha hoje eu dou uma simplificada no cinza porque dura pouco e esse daí tá lá até hoje né? Mas não dá pra saber quando vai apagar quando não vai apagar e até pelo material também então dou uma simplificada pra segurar o material pra não gastar tanto num trampo só mas como é muita foto como é muito também visado via expressa carro ou algum tipo de transporte pouco a pé né? Eu dou uma simplificada hoje em dia então eu consigo fazer hoje em dia uma cabeça desse tamanho em uma hora mais ou menos uns 40 minutos pelo detalhe que tem é legal tá segurando uma garrafa tava falando em garrafamento daí eu vendia aqueles carrinhos dentro da hora mano ó o Fusquinha ali eu tenho orgulho daquele Fusquinha eu tentei fazer um bonitinho que nem aquele eu nunca mais consegui Interversões Artísticas vamos lá um pouco mais nossa cara eu acho muito legal esses cenários um ambiente ali é mas quando você tem um ambiente assim você precisa de pouca pintura né? o minimalismo ele já porque o próprio espaço ele dá continuidade no seu trampo quando eu fiz esse trampo eu coloquei assim ó num canto esperando a vacina que louco foi aquele ali de baixo é o operário em construção foi quando eu tava acho que é uma tem gente que fala que é do Drummond tem gente que fala que é do Vinícius de Moraes assim não dá pra saber muito eu até hoje eu não soube autorial certo mas quando eu fiz aquele trampo ali que é um bonequinho encaixado dentro do da cidade assim que eu coloquei um operário em construção que eu tava entendendo mais ou menos eu acho que eu tava eu falei acho que eu sei o que eu tô fazendo na verdade assim eu não sabia exatamente mas já era um caminho assim né eu tive um start maior assim tu louco o passarinho ali em cima esse daqui ó meu foi o dia assim que eu passei um frio cara que eu fiquei com vontade de chorar eu queria voltar pra casa eu era uma madrugada de junho de 2018 ou de 2019 foi 2018 porque em 2019 eu não tava no Brasil e foi um frio assim que eu acho que não teve mais esse frio tão igual teve nessa época e a gente pintando na madrugada eu segurava na escada minha mão doía era um frio assim que eu pensava assim falava meu porque que eu tô aqui eu podia estar na minha casa é sério você repensou ali era um sabe era um subconsciente assim meio falando assim ó meu podia estar na minha casa podia sabe se ficasse ali mais um pouco quando saiu o primeiro raio de sol era uma briga pra ver quem ficava no primeiro raio de sol caramba era um frio assim ó é muito forte mesmo assim de dar vontade de voltar pra casa assim ó eu juro pra você eu só não chorei porque é eu tava ali sozinho conversando comigo mesmo talvez eu tenha me consolado ali comigo mesmo mas por dentro eu tava chorando cara de tanto frio que foi esse dia e eu não tava preparado eu achei que eu tava bem agasalhado hoje em dia hoje em dia eu pro frio eu tenho uma roupa de frio assim muito bem preparada assim mas nessa época nossa eu sofri na loucura mesmo foi na loucura e apagaram duas semanas depois chora é sério vamos ver mais uma aí você chorou é aí eu chorei de verdade pode passar aí ah esse é o é esse é o prédio tá mano que louco é o local é maravilhoso eu dei tanta demand de tinta e de verniz que assim se é agora ali perto do cabelinho o laranja ali da menininha que tá do lado de lá tá dando um estourado que tá tendo um algum tipo de umidade no terceiro andar né mas se depender da minha pintura e da quantidade de verniz que eu passei essa parede vai ficar eterna caiu cômodo né caiu a parte teve um dia que os caras falaram assim ó tem mais dois dias de balancinho e tem mais uma lata de verniz eu falei então amanhã eu fui sem assistente sem nada eu fiquei um dia inteiro lá sozinho dando mais uma demão de verniz e tudo já que tem tudo aqui né cara e aquilo que você falou né ele é alto né mano é ele já começa com alto ele é uma empena assim teoricamente pequena né ela tem 25 metros só que ela já começa uns 15 metros do chão mais ou menos né então isso torna ela maior uma coisa alta foi sua primeira empena ou não é primeira e única assim eu até hoje não tive a oportunidade de fazer outra não qual foi a dificuldade de pintar uma empena que você acha assim a coisa mais difícil de fazer numa empena eu achei a coisa mais fácil do mundo sério é muito mais difícil pintar um trampo na escada que tenha 7 metros eu acho que é muito mais difícil porque a plataforma ela pega a parede inteira então você vem aqui no controle você para onde você quer você anda onde você quer você vem na horizontal você vem em uma máquina uma máquina de cheiro vem imprimindo assim é muito é claro né tem uma tecnologia tecnologia né a projeção foi foda foi dar um projeções os caras fizeram uma parada assim me facilitou muito a vida não riscou depois só veio preenchendo sim então não tive que fazer se fosse 10 anos atrás talvez tivesse que quadricular a parede para achar proporção né então assim avançadamente falando na tecnologia que a gente tem hoje foi foi facinho foi tranquilo foi 5 dias de pintura e mais 2 de verniz 7 dias 2 dias para envernizar é porque eu fiquei envernizando o máximo que eu pude assim tinha tinta né vou gastar até hoje ele está envernizando não velho é isso eu queria fazer com que o meu trabalho não perdesse a cor dali 5 meses ou um ano tanto que você passa lá e ele está vivão ainda está bonito passa todo dia e assim o azul tem 4 de mão o amarelo tem 4 de mão o roxo tem 4 de mão o pessoal que trabalhava comigo falava chega Mauro eu falava não velho chega tá tá como fala alto relevo chega eu falava não não é porque assim a importância você valorizar você dar valor para isso que você está fazendo assim e a galera desse prédio eles não vão pedir para pagar esse trampo tá ligado porque eu vi que a galera gosta de arte eu troquei ideia com todos os moradores e foi super legal assim e eu acho que daí eu pensando na longestividade de uma arte eu falei meu tem que equipar bem nas camadas essa hora vamos mais uma aí aí mas é cinzão né eu acho que meu maior é do elevado também embaixo do elevado embaixo do elevado e na sala em Faramaluf né a minha maior projeção como artista foi o cinza o cinza me promoveu como artista cara porque eu pintei a cidade no cinza e eu descobri a liberdade de ser um artista assim porque você vai fazer um trabalho para uma empresa ou você tem um briefing você vai pintar tipo aquele grafite mais convencional de amigo e tal de certa forma tem um briefing no cinza não tem um briefing no cinza você é você é você mas nesse tempo eu ainda era uma pessoa que estava me conhecendo me descobrindo assim eu ainda estava bem eu era eu ia fofo para o cinza né e acho que é normal até esse processo hoje eu vou para o cinza eu já vou para bater assim sabe é no meio total no total eu acabo apanhando depois porque o mercado também não gosta de quem bate né mas para mim está tudo bem mas nesse tempo eu ia fofo então eu cresci muito nesse tempo seguidores empresas me contratando e eu falava eu quero ser transgressor eu quero ser uma pessoa que eu quero incomodar e eu era muito fofo né muito fofo é depois eu descobri como incomodava assim não é que eu descobri como incomodava eu evoluí e aí eu queria que a arte ela fosse uma coisa que viesse para questionar incomodar de verdade mesmo e aí eu comecei a direcionar mais ainda o meu diálogo assim isso daí foi 2018 tem muita coisa de 2018 foi um ano muito importante para mim assim eu tenho um parceirão que é o MES né o MES3 ó fala nisso vocês precisam chamar o cara aí para ver o cara é morto já está o convite ao vivo se ele estiver aí ele é um cara assim que hoje letreiro pesado nesse tempo meu a gente passava uma noite inteira para fazer um grafite assim sabe hoje a gente consegue fazer três numa noite assim sabe quatro caramba ele se desenvolveu muito assim e eu vou falar para você que assim a parceria com ele me facilitou muito assim sabe ele é um cara que ele troca ele sabe para ele nunca tem tempo ruim então assim 2018 foi um ano que a gente tinha uma parceria de pintura na rua mas também a gente virou meio família viramos irmão assim a gente é dá para perceber que isso e a gente meu assim ó vamos arrebentar a cidade e era essa que ele daí falava assim meu hoje eu não vou porque eu não tenho verde ele falava não eu tenho da hora essa parceria é muito louca não encobria a desculpa do outro assim sabe mas hoje hoje mesmo eu não sou um terço do que ele é na cidade assim sabe em questão de ocupar a cidade mesmo assim tem bastante ele hoje né meu ele vai e sai e sozinho faz o corre dele assim então mas foi muito legal essa junção que a gente fez em 2018 a gente pintou bastante da hora essa daí também é pesada essa daí é a de cima né é uma série de povos originários inclusive eu escrevi agora um projeto pra Secretaria de Cultura pra virada cultural oferecendo esse tipo de diálogo vamos ver como vai ser aqui era em frente ao ateliê lá né na viradinha ali na saída da Roosevelt é esse daí foi eu pintei brincando né que eu pintava ia pro ateliê voltar no cinza né isso daí é raro né daí eu tive essa oportunidade eu tava gravando aqui pra ir pra Europa pra gente fazer tipo um make-off fazer umas paradas pra fazer um pré-lançamento pra falar assim da viagem foi bem legal assim vamos ver mais um aí é louco é demais tudo cinza né o meu diálogo é tudo na cidade isso daí é legal esse daí ó o gigantão vou falar aqui também pode falar né pode falar à vontade né claro teve aquele projeto gigantão que acabou né com a história do do grafite nas pilastras porque pintar uma pilastra na miocão era uma coisa assim que era um mérito era muito difícil você conseguir pintar uma pilastra e se eu tinha três quatro pilastras lá era porque eu abri mão de noites eu abri mão de sair pra beber pra curtir com os meus amigos eu fiquei várias madrugadas indo pintar lá e daí veio aquele projeto gigantão lá que é de uma fotógrafa e veio e colou uns lambi-lambi falando de inclusão social e tal mas eu achei que bom projeto beleza vai falar de inclusão social de sabe de lindo maravilhoso mas tinha que escolher um lugar que não era ocupado ainda por exemplo já que tinha um patrocínio enorme tinha uma verba boa porque que não brigou pelos arcos lá que é proibido o grafite né e aí pegou e até pintaram o miocão esses dias mas pra mim acabou aquele processo que eu falei que eu tô assinando é desse rolê aí porque quando o gigantão foi lá e pintou eu fui lá e pintei mesmo em cima e não foi porque eu não sei eu acho que uma pessoa ganhou muito e várias perderam assim então ela inclusive apagou esse trabalho aí que era um o verdadeiro guerreiro nunca faz a luta e aí o guerreiro voltou né mano e subiu tem um processo esse é meu jeito de ser também eu no começo de tudo ela entrou no meu instagram me stalkeou e me elogiou falou banho de mim e aí eu falei é que daí tem um projeto lá eu vou fazer eu falei olha é São Paulo ali o grafite ele não respeita nada nem os grafite respeita o grafite ali um sob o outro e tá tudo bem né mas não existe uma hierarquia você pode você não pode agora é proibido fazer grafite aqui e aí meio que se tornou proibido fazer grafite no meu cão ali você encostava o rolo no muro e aí a polícia vinha porque tinha um patrocínio muito grande um projeto pela nacional geografe e tal aí perdi o tesão ali pelo miocão eu nunca mais pintei lá só um só um uma pausinha aqui o mestre mandou um salve pra você ele tá assistindo e já mandei o convite tá aí vamos vir aí comer uma pizza mestre ô mestrão quando você vem velho dá um salve que eu venho com você aqui aí eu fico ali eu fico nos bastidores me vendo uma cervejinha e comendo a pizza caramba eu chamo o Chico o Chico é o cara do sofá vem você o mestre e o Chico aí demorou caravana hein mestre caravana o Chico não perdoa da hora vamos lá continuar essa ideia é legal também aqui combinou bastante nossa demais demais essa ideia de querer sempre estar ambientalizando misturar o grafite com um sei lá né fazer o esse muro foi um muro que o próprio tinha o tinho que me chamou pra pintar e aí eles pintaram um muro lá meio collab e eu falei meu cara esse muro aqui chapiscado velho né aí os caras não entendem de nada que os caras falam mano em vida de estar todo mundo junto aqui vamos pintar um muro junto você vai querer pintar aquele muro ali né e fiz esse aí ficou demais e o outro aqui também regando as plantas esse daí é na moca meu olha o cemitério de bosta de mim você é louco pra pintar na cidade eu vou falar pra vocês mano só o cheiro do cocô do ser humano de quem mora na rua não é verdade não é fácil gente eu pintei nesse era um banheiro meu isso daí por isso que eu fiz um boneco só fininho assim porque eu vi a parede de longe achei ela linda mas quando eu cheguei perto eu falei puta que pariu vai ficar não dá pra ficar muito tempo aqui não não dá pra ficar muito tempo foi embaçado e assim é onde as pessoas tem pra fazer então tá tudo bem e é onde o grafiteiro tem pra ocupar então essa mistura já existe há anos daí a gente vai lá e faz mas assim às vezes passa até mal sabia meu é passa muito forte bora mais uma vixi aí tem bastante esquecido na miséria era aquilo que eu tava falando de que eu ia pra 2018 eu ia pro cinza muito fofinho eu ia muito eu ia muito bonitinho pro cinza daí eu fui me conhecendo e fui usando a plataforma os espaços públicos como uma forma de manifestar mesmo o que eu tava pensando o que eu tava sentindo aí já dá pra ver que é mais pancada mesmo mas esses aí a prefeitura paga rapidão é esse é o problema só foto tira foto esse é o problema tanto que nenhum desses aí tá mais vivo todos já mas ó esse daqui ó quem fica em cima do Moro Moracai foi uma coisa que repercutiu muito assim ó nossa viralizou essa foto foi muito legal e eu fiz assim ele é desse tamanhinho ele deve ter uns 70 centímetros de altura ele é bem pequenininho assim eu fiz depois que eu já tinha feito um outro maior grandão e eu fiz isso daí na maior inocência assim eu tava falando uma coisa que tava dentro de mim me perturbando assim martelando dentro de mim e aí sei lá a galera gostou mesmo de verdade da hora vamos ver mais uma agora já entrou no ateliê as telas são de estrelas são telas aí agora é é aquela coisa né o artista ele vai pra dentro do ateliê eu não sei se é todo mundo que gosta também dessa transição de quem tá na arte da rua e acabou ocupando a tela né mas eu acho que é uma maneira de eu conseguir me sustentar e tá no meio e tá brigando por algo por um espaço no meio da arte com certeza é é uma coisa assim que eu tenho um prazer pelo ateliê assim eu gosto bastante assim como é que chama essa daí ah não tem nome a tela é só colocou ah buscando equilíbrio é mas essas telas assim nem todas eu acabo que nem por exemplo essa tela eu tenho acervo mas eu não mandei ela pra minha exposição sabe ela tá guardada pra um outro momento entendi e algumas dali já venderam é muito legal isso daí porque você monta um portfólio e você coloca coisas que já vendeu em vez de colocar coisas que você tem pra vender mas curiosidade você tem alguma tela que você nunca mostrou pra ninguém assim tenho 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 umas 4 5 tenho um dia eu vou fazer uma exposição ela vai se chamar oxigênio e eu só vou mostrar as que eu nunca mostrei pra ninguém não é sério é curiosidade deixa a curiosidade é cada uma cada história né mano é crise humanitária financiar olha nossa essa daí é desgoverno o nome dessa obra aí desgoverno desgoverno ô mãe volta volta nela por favor essa daí foi quando a gente tava no auge da pandemia e aí o governo ele começou a dar estágio laranja depois estágio verde porque as pessoas iam ter medo de sair pra votar perto da eleição e aí eles liberaram todo mundo achou que era o oba-oba e quando acabou a eleição eles trancaram todo mundo de novo então eu fiz essa tela aí chamada desgoverno que eles usaram o povo pra poder não ter ausência de voto e tal é bem isso são ações sociais colaborativas e sociais não escolas não isso daí é um é um seco né é um centro de eles acolhem pessoas que eles passam por acompanhamentos psicológicos é um é um lugar que fica lá dentro do Parque House Seixas foi muito massa fazer esse trabalho foi lindo mesmo só você aqui só você fez é foi eu todo eu dei a volta é uma aula que nem aqui atrás você nem se vê pela frente isso né a hortinha e tal e eu dei a volta foi 15 dias de trabalho aí foi muito legal a história é legal então hein ó calorido pra caramba é porque assim eu eles queriam assim ó brifa pra gente assim faz uns layout eu falei meu eu acho que um espaço como esse tem que vir pra falar sobre o que não existe aqui dentro tem que trazer cor trazer vida trazer uma coisa alegre e aí eu fiz esse trampo aí bem lúdico assim e eles gostaram pra caramba foi super legal porque teoricamente o pessoal ia colocar coisa sobre cuidado sobre não que não tenha tenha de uma tem de uma maneira assim é é não direta assim né tem alguma coisa que fala sobre o cuidado sobre o próximo a conexão entre duas pessoas entre um grupo e se ajudar pra poder buscar uma evolução mas não tem escancaradamente aquele olhar triste aquele cuidado assim sabe tem uma coisa que você tem que falar meu já que você acordou vive né aproveita simples assim é acordou mais da hora esse daí é no Parque Rouseixas também só que é do outro lado esse daí foi uma contrapartida pelo mar pelo aquele do prédio lá que teve a teve a a mãe da pandemia né e eles queriam que eu pintasse um prédio na Coab né e aí acabou não rolando de pintar o prédio na Coab e aí como contrapartida eu pintei esses brinquedos no 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 Parque Rouseixas daí eu fiz o o trenzinho né aí de um lado é os que pegam carona e do outro lado é os que pagam passagem esse daí tá mostrando os que pagam passagem do outro lado é os que pegam carona é é muito louco tem uns pendurados de uma linha na lateral é que nessa falta acabou não mostrou aí né mas é isso esse trenzinho aí fala disso da hora vamos ver mais um aí isso daí foi pelo projeto Voltando à Escola foi lá em Goiânia Goiânia muito legal é Goiânia um projeto super legal a gente foi pra lá teve bastante foi um impacto bem grande assim pra cidade né invasão dos artistas assim foi super legal saiu em várias mídias e várias ideias a gente ficou com os professores da faculdade o professor Ricardo que ele é um cara assim excepcional essa sala aí que matéria que era biologia biologia e eu fiz bem isso dentro do tema assim pra poder agregar pros alunos também né que essa sala ela é só de biologia entendeu então eu fui usei os elementos da biologia e fiz as buscas show vamos ver mais uma nossa esse daí é democracia floresta em pé é um trampo que eu fiz numa escola ela é do estado ela fica lá no coab 2 e é alto também é alto 8 metros de altura por acho que 46 metros de de largura se eu não me engano 264 metros quadrados se eu errei aí é só eu bater as contas mas é isso democracia floresta em pé foi uma coisa assim que eu falo do garimpo ilegal que eu falo do desmatamento que eu falo do sofrimento né de de quem mora nessas regiões que são exploradas e e assim muito legal que eles me apoiaram pra mim poder fazer esse projeto dentro de uma escola né ter um diálogo bem aberto pra não ter que ficar me omitindo assim não faz faz o que você quer fazer aí e o exemplo é bom né eu quero fazer isso eu falo não você pode fazer aí achei super legal apaixonado por esse trabalho teve ajuda aí de alguém teve não foi umas cinco pessoas que trabalharam nesse muro comigo que legal esse aí também é no volta na escola né projeto na lata né fez o uma parceria com o volta na escola na edição acho que de dois mil e acho que foi dois mil e vinte dois mil final dois mil e vinte um teve essa parceria aí entre o projeto botando a escola e o na lata e eu participei na hora show vamos lá esse aí foi o a dianis o arte né um projeto que o cobra havia pego e aí ele grafitou o lado de dentro e não daria conta de fazer tudo assim que foi naquela escola de Suzano onde teve a chacina e tal e aí a ideia era que eles queriam que fizesse uma coisa que falasse de amor e aí eu fiz uma fábrica do amor eu fiz uma fábrica de representações de carinho e cuidado foi muito muito tempo depois quanto tempo depois foi mais de um ano depois porque na verdade eles já haviam feito outros tipos de trabalho lá né teve até um que retrataram as crianças as crianças foi e tal daí foi meio e aí a ideia eles falam assim não que é entrar naquela ideia do século lá que eu tava falando que tipo a gente não não vai colocar o dedo no problema ali né a gente vai levar uma forma de você levar aquilo ali já que é não 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 teve né tipo como você evitar aquilo você trazer pra quem ficou trazer uma coisa boa assim você olhar e tentar não ficar pensando naquilo pensar em coisas que te levem pra um meio de pensamento positivo alegre foi essa ideia e aí essa ideia é só um pedacinho essa parede enorme acho que foi 50 metros pra cada cara vamos ver mais uma nossa minha primeira escultura 3D assim meu primeiro projeto 3D que louco é da hora o projetinho 3D você vê ganhando forma você ganha foi na festa de 5 anos do Pimpim Marcar Roça que material que é aí eu usei de tudo aí na época eu usei um arame daí eu eu envelopei com um papelão fui decopando com um papelão assim cola calça aí as costas é madeira pura ali em cima é papel um monte de papel sobre papel colado da hora a cabeça eu usei uma bolinha de usopor e fui revestindo ela com papel também a mesma coisa e aí fiz um narizinho na época com durepox foi foi uma invenção louca aí saiu saiu eu tentei ser aquele cara que não usasse nenhum tipo de material que fosse bruto que não atingisse o meio ambiente mas no discurso é mais fácil a prática não foi assim não eu até tentei mas assim muita coisa aí é bem orgânica mesmo mas tem coisas aí que eu precisei usar exemplo esse vincozinho do bonequinho ali eu fiz de durepox os outros que eu fiz eu lapidei mesmo na madeira mas eu tinha mais ferramenta eu já tinha uma outra estrutura da hora da hora as mídias aí as mídias Fátima Bernardes curadoria do Rui Amaral que ficou uma semana de cada artista é uma parada assim ficou uma semana e eu lembro que eu levei essa questão lá pro Tinho né e eu falei do da Globo né que era na época do Temer e era meio tava moeado assim e aí eu levei mais perto tava moeado aí tava meio moeado daí eu falei levei essa questão lá pro curso aí o Tinho falou assim meu quando você quer quebrar um sistema você começa de dentro pra fora a mídia deles vai te fazer você expandir muito mais com o seu diálogo e tal e aí eu pensei bem e aí eu mandei esses trampos mas os trampos que eu pintei na cidade mesmo do Cinzão foi super legal também que da hora foi muito legal mas eu eu levei isso lá pro curso a pandemia depois da pandemia isso daí se desconstrém que saiu uma matéria da Casa Jardim que inclusive acho que foi com uma curadoria da Dionysio Arte também que fala que dez artistas que era promessa pra ficar de olho em dois mil e vinte né ficar de olho em dois mil e dezenove e esse ano de dois mil e dezenove eu fui pra Europa foi um ano muito rico pra mim assim só que daí em dois mil e vinte veio a pandemia e acho que eu continuei cara é isso você tava entre os dez mas você tava entre os dez eu tava entre os dez e a gente marca esses momentos aí eu saio eu saio bastante matéria assim eu saio eu tenho umas matérias na gringa assim que as pessoas me colocam lá no no meio assim acabei de assinar também um contratinho pra poder meu trampo tá no livro agora de ensino médio do ano que vem que louco é num livro de leitura e e artes né então assim super legal assim você entrar pra esse lado institucional sim com certeza vamos ver mais um então acho que isso aí já pode passar é isso aí fala da consulação também sim isso aí é muito louco porque o helicóptero vem vindo assim foi o primeiro mar e o helicóptero tá vendo depois a poluição e tal aí vem vindo assim daí aponta assim o prédio e aí tem três prédios aí vai no meu que é o menorzinho tá na terceira assim super legal que louco experiências internacionais o livro de Berlim Paris Berlim Isaié Amsterdã qual foi o lugar mais louco assim mais legal que você pintou entre que você foi olha eu acho que o mais desafiador foi o muro de Berlim o mais legal no muro mesmo de Berlim é no muro de Berlim que fiz um boneco fazendo um buraco no muro de Berlim é o primeiro da capa lá né ah é o primeiro é só que a intervenção escrita tá por cima né esse aí foi em Paris foi super legal esse aí foi o que mais tive estrutura né foi com a Pichuaço e a Lester's Moore esse é louco esse aí e tá lá sabe uma foto esses dias aí que alguém me marcou lá tá até hoje esse daí é o sabe Amsterdã Street Art que os caras pintam muito louco a gente entrou por trás né deu uma volta assim ao contrário foi você foi eu o Dantas que faz a minha produção é o CLD que é o mano que faz uns quadradinhos amarelo e vermelho pela cidade vocês já viram quadradinho é os quadradinhos que ele pinta de amarelo e contorna de vermelho ah é o sei é é o Chapolin colorista é o colorado CLD nós é tudo somos todos o mesmo bairro né e um outro amigo nosso lá charlão mas ele foi só pra passear mesmo e a gente foi dormimos no carro fizemos uma viagem de que da hora atravessamos a Europa de uma forma bem underground foi super legal Portugal foi Zé Portugal também extinto imigrante aí eu fui com essa exposição Zé do Moro de Berlim aí eu fui com essa com essa exposição pra Europa né que era extinto imigrante assim que era o ato de você mudar de você sair pra poder crescer sobreviver né então tudo que eu falei eu falei de travessia falei de resistência fora do seu local de de natureza de da sua zona de conforto muito louco isso daí em Berlim isso daí em Berlim não Malburg né Alemanha pode passar esse daí é no Malparque em Berlim esse daí em Barceloneta na Barcelona foi muito louco esse dia também na Barcelona deve ser louco a cidade se perdi lá em Barcelona na verdade porque era pra eu ter ficado uns 4 dias lá fiquei 7 eu acho que estaria lá até hoje foi tinta pra caramba hein mano gastou tinta pra caramba não na verdade eu fui com 700 euros né que acho que a minha ansiedade me atrapalhou um pouco antes de eu ir e eu não conseguia mais fechar os meus trabalhos assim fiquei muito nervoso e aí eu sei que eu tinha sei lá 5 mil reais eu troquei deu 700 euros e uns por quebrado e eu já cheguei na Europa tipo trocando 300 por spray então tipo eu tinha 400 pra me manter lá durante um mês e é cara né e 300 pra ir pintando assim o spray é barato assim né com 300 euros eu comprei spray pra caramba né mas o resto é um cafezinho cafezinho é mais caro que o spray nossa vamos ver aí já é o seu currículo tu louco da hora tu fora é o legal hein cara tu é louco riscão risco que editou esse os contatos depois tu louco parabéns o risco que criou esse portfólio aí pra mim muito bem feito muito dedicado no que tá fazendo muito parceirão foi muito legal